E aí pessoal, estamos de volta com mais Game, Film e Play, Digimon World 2. E bom, a gente agora tinha que enfrentar o modem do main, que é esse aí, mas nós não vamos nele ainda. Não? Não, a gente não vai no campeonato primeiro ou não? Ah, é verdade. O campeonato primeiro. É, o Luiz descobriu que tem campeonato, e é bom a gente fazer campeonato. Inclusive eu acho que foi o Rafael que comentou no último episódio, Ah, pô, é meio triste ver que você já matou 500 mil Blood Knights e você ainda é rookie. Aí eu realmente... É isso aí, pô, o poder do noob. Mas aí esse rookie, essas merdas, é baseado nos campeonatos, que são nove campeonatos, a gente já passou de três, se eu não estou enganado. Vem, fala, é Clomão que você fala, eu acho. Não, não, tem que se registrar ali, aí depois fala. Tem que pagar, não tem que pagar? Tem. É bom que você sobe um antes, que se a gente morrer. Cara, a gente não vai morrer. Sério. A gente tá picar 1500 dinheiros, não pode mexer na linha. Ó, não, eu não posso mexer, foda-se. É, apesar que agora a gente tem o... Cara, a gente tá... A gente tem o Gemão agora. Olha, foda-se, cara. Então, bom, nesse episódio a gente vai passar desse campeonato maldito, não que ele seja necessário. Assim, acredite se quiser, mas nem o FAQ do Digimon World 2 sabe pra quem serve esse ranking. Esmeralda. 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 Nos encontramos de novo, eu não me lembro dela. Desde o nosso primeiro round, eu não estou tão tenso assim. Eu vou tentar dar a minha melhor. Esmeralda, isso é meio estranho. Por quê? Ah, tá bom. Eu não sei o que fica... A cara diz que você ainda doeu mão, cara de gatinho. É, vai lá. Doeu mão o gatinho. Ah, boa sorte, foda-se. Vamos ter que estuprar ela. Então, o que acontece? Ninguém sabe exatamente pra que serve esse ranking. A única coisa que se sabe é que esse ranking é necessário em certas partes do jogo. Cara, eu acho que a gente vai lavar o chão com a cara deles, cara. Tô falando. Ele é necessário pra certas partes do jogo progredir. Teve aquela parte lá que a gente tinha que passar no campeonato progredir, e pelo que eu vi, lá pro final do jogo você precisa ter o rank 9 pra conseguir. E o rank 9 ele é o último. E a gente vai pegar, acho que agora, o rank 4. Então a gente muda, sei lá, de... Eu não lembro quem a gente era antes. A gente era o quê? Noob? Até virar Hulk? Porque o 3 é Hulk, então eu não sei quem a gente era, cara. Ué, a gente era merda. A gente era porra nenhuma. Eu não sei. A gente era, sei lá... Pago mágico? Aspirante. 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 Eu acho que a gente era aspirante de merda. Era moleque. Não sei. Ou então agora que a gente vai ser aspirante de merda. Eu não sei. Ou 0,6. Caraca, tu matou o German com uma porrada. Duas. Cara, eu acho que vai ser muito fácil. É... Até 0... Eu sou 0,1 agora ainda, né? É, inclusive eu nem sei. Eu acho que não tem... É... Você não ganha a XP nessa de batalha, né? Olha só. É. Um turno. Acho que vai ser fácil, né? Você pode sair, tem não, né? É. Então, mas não que seja um problema. É, então a gente vai passar o campeonato agora pra ir pro modo Indomain. Inclusive a gente não sabe exatamente ainda o que a gente vai fazer com os nossos gemons. Porque a gente, sem difundir o MetalGreymon com o outro voador aí que eu esqueci, o MegaDramon, eles vão virar Greymon, que vai virar futuramente o Orgreymon. A gente espera. Não, provavelmente vai porque ele já deve chegar no level pro Orgreymon. Então ele vai ficar badass. Tanto que ele já nasce Greymon. Foda-se. Foda-se, é lógico. Ele já nasce Greymon. Então... Tipo, o ovinho vai pro Argreymon. É, sei lá, foda-se. Já sai com um adulto já, rapaz. Caralho, já morreu. E então o que acontece? Então, só que assim, o próximo domaine que a gente vai fazer, que é o Modem, ele é... Você tem que enfrentar... A gente tem que enfrentar três bosses seguidos. Com o mesmo HP, respeito demais. Foda-se. Então a gente tá com medo de arriscar ter um pequeno bebê lá e levar porrada. Mesmo ter um Magno de Amão. É. Eu desisto, eu acho. Você é forte demais. Você tem treinado duro. Mas eu não consigo acompanhar você. É porque a gente é foda, mano. É porque a gente tá 30 horas jogando essa merda. Porra. É, cara, a gente tá totalmente over coisa. Over power, cara. Não, é... Eu não sei se o último cara vai ser difícil nesses campeonatos, mas esse campeonato tá totalmente fora da hora. Mas é. E eu olhei antes e não tinha antes esse campeonato. O campeonato do Magno tá bem legal. Esse foi o próximo personagem tá aqui. Pena que eu não posso ver mulher. É. E todos vão ser iguais de novo, cara. Você tem um polígono só. Uou, Mr. Matt Schultz, o Goldhawks. Eu sei quem é esse cara. Ah, tá. Eu lembro que ele era babaca. Nós encontramos isso de novo. Chris Conner do Black Swords e Debbie do Bruno Falcons estão na linha, em fila pra batalha. Cara, eu não tenho ideia de quem são essas pessoas. Acho que são os caras dos outros. É. Ou seja, tem mais de três. Só quatro batalhas. Mostra. Vai, foda-se. Vai, vai. Cara, porrada. Mostre-me os seus famosos poderes, cara. É, o Ash já é conhecido. Um moleque de 10 anos. Hulk. Claro. Matou metade do mundo, sei lá, cara. Quase ele acabou... Quase acabou com o trafo. Cara, esse... A gente ainda tá com aquela porra daquele tanquimão. Não, vai ficar... Agora não tem que comprar aquela merda, ó. Apesar de só ter um golpe. Vai ter que comprar aquela porra. É, foda-se, cara. 90% dos casos a gente só precisa de um golpe. É. Só agora que a gente tá precisando de dois. Porque, ah, meu Deus, cura. Mas, porra, foda-se. O shimano não tá mais escuro do que ele é bravo. Acho que ele é meio roxo, né? Ah, sei lá, cara. Ah, cara. Prova-lhe ator, acho que a gente vai gravar uma alergia. Fica lá. Mas, pelo menos, eu não tô fungando. Mas, tem os episódios que, cara... Eu tô bravo. Bom, mas é isso. Então, a gente vai matar essa galerinha feliz aí. Que adora fazer muita confusão. Sim, tem grandes confusões. Band de Digimon para a PlayStation. E aí, vão ganhar o nosso ranking. É possível que a gente ganhe algum item legal. Você deixou espaço no veículo, né? Ah, você vê que eu acho que ele mandou pro server. Mas, sei lá, do jeito que esse jogo idiota, ele ia falar... Não, não, acho que... Você não tem espaço no seu carro, então eu vou destruir o item. Isso, cara. Isso é muito programação mal feita, cara. Mas eu não duvido que seja um... Das últimas vezes, a gente ganhou Toy Bolt, Toy Plane, Toy Piró Capadora. E agora a gente provavelmente vai ganhar um... Vai ser uma Toy Piró Capadora, então. A gente vai pegar algum item maneiro. Ou mais um Digimon, se fala. Ah, Digimon? Não, provavelmente é isso que a gente vai ganhar. Disse muito, vai ser... Por favor. Digimon. Como sempre, tornei tedioso. Pois é, chato pra caralho. Né? Olha, a gente tinha que ter uma maneira de desativar as animações de batalha, alguma coisa. Mas não tem. Não tem. Não tem, cara. Não tem repel, não tem desativar a animação de batalha, nada. Por que você tá feita nas coxas, porra? Cara, eu não sei se tem feito as coxas, mas ele... Cara, coisas básicas, cara. Tipo, você não... O bicho morreu, foda-se. Ele é incapaz de você virar e bater em outro. Boa. Pô, cara, tem jogo que é assim, isso é meio que dá regra no jogo, na verdade. Sei lá. Ah, cara, é escroto. Sabe, você não pode desativar a animação de batalha. Porra, jogo de quando? Em 1990? Caralho, cara. Até no Pokémon da, cara. É, cara. Pokémon da Final Fantasy 3. 1980 empurrado, 98... Cara, mas foi uma fonte de sete e oito, acho que não dá, não. Claro que dá. Dá? Não, não. Ó, ele redireciona o alvo automaticamente. Não sei se dá pra desativar a animação de batalha. Não, desativar a animação de batalha. Cara, você tem que ver aquele trem passando pelas pessoas. Pelo menos você pode ajustar a velocidade. Ah, esse eu acho que não pode ajustar nada. Ah, esse não pode ajustar porra nenhuma. Não pode nem ajustar. Cara, ele pode até conferir de novo, mas eu lembro que eu olhei e não tinha como. É, tem um Joy Joy ali. O que é o Joy Joy tá fazendo ali? Sei, cara. Ele ficou lá esperando você terminar. Ei, eu perdi? A vida não é tão fácil assim. Uau, nunca imaginei que pudesse vencer. Acho que vai ser retardado. É, eu também acho que ele é retardado. Completamente retardado. E até o Mark Schultz, sabe? Óbvio. Não, sério. Você tem problemas mentais, cara. É porque eu acho que ele não... Foda se o Diálogo é fixo, né? Ele esqueceu que ele podia ter um Metal Gremon, um Magna Dramon e um Magna... É, Mega Dramon e um Magna Dramon. Ó a Joy Joy. Peraí. Ele mentiu. Só se essa fila aí for outras. Não, peraí. A Joy Joy não tinha sumido? Eu acho que isso... Eu não sei. Eu acho que sim, né? A gente vai ter que enfrentar a Joy Joy depois no final do Modern Warfare. Ah, meu Deus. Paradoxo. É, agora que você falou, acho que sim, não? É, eu sei que ela seja um clone. Eu lembro que o último episódio do Luiz Soltudo não falou que a Joy Joy... Sim, a Joy Joy sumiu. O Beltrano sumiu e tudo. E agora ela tá ali. Só se ela for um clone do final. Ah, o plot twist do cara. A Joy Joy é um Cylon. E foda-se, cara. A gente vai começar uma merda assim. Cara, que limon, cara. Que limon, cara. O bicho tem braço. O que eu ia fazer? Vai... Bicar até a morte? Vai andar em você até a morte. São Jamão, cara. Olha aquele Jamão e olha o nosso Sam Jamão. Olha a diferença. Tem uma pequena diferença entre eles. É, cara. É verdade, cara. É porque eu acho que você pode fazer esse campeonato a qualquer hora. E pode fazer esse campeonato antes de falar com o Luiz Soltudo. Sim. Então meio que foda-se. É. É, que merda, cara. Só isso que eu digo. Que merda. Que merda, cara. Ah, cara. Time Paradoxo do Metal Gear. Não, você viu que parece que todos os concorrentes ficam ali. Parados do lado de fora do ringue. Só te esperando. Para isso você consegue sobreviver a pancadaria. Ai, ai. Rabo mágico. Cara, rabo mágico. Eu tenho certeza de sua atenção. Absoluto. Rabo mágico. Sério. Peixes marchantes. O Kyrmon ataca com peixes marchantes. Cara, é por isso que Digimon. Ninguém leva a sério Digimon por causa disso. Entendeu? Por isso que nós não fazemos essas coisas legais. Aqui não fazem sentido, cara. É, por isso que não fazemos essas coisas legais. Cara, que porra de caralho voador de... Ah, a vantagem é que o irmão nunca vai passar fome. É, fala. Cara, fazemos sentido. Toma. Nesse ponto o Pokémon é muito mais organizado, cara. Que cada... Que os golpes fazem sentido. E cada bicho tem o seu golpe e tal. Mais ou menos, né? Não, tudo bem. Tem Hidoking com Surf e Thunder. Mas, porra. Cara, tudo bem. Mas a questão é que existe árvore de evolução e de golpes. Então você tem padrão. Agora não. Você pode trepar qualquer Digimon com qualquer Digimon. As Digimons com o Gui-Rollops todos os lados. Então, sei lá. Você pode ter um Metal Gremon com peixes marchantes também. Sim. Não matou Killmon, né? Não. Não matou Killmon. Por que você não usa Interrupt? É porque... Precisa. Sei lá. Acho que Interrupt dá mais, né? É... É porque eu dependo do maluco bater pra eu dar Interrupt. Se o maluco não bater, morrer antes da hora, eu não der Interrupt. Bem inútil. Vai lá. Mata essa porra. Boa, galera. Congraço. Sério, é só pra gente perder tempo, cara. Digga Destroyer pra não ser aí, cara. Destroyer. Cara, fica surrealista. Sério, tem... Consciente, tem um problema, cara. Vai. Não, eu vou interromper o beijo de marchantes. Cara, ele é muito, tipo, mal-animado, cara. Muito mal-animado, cara. Como se você são um Killimon, é animado demais. Ah, to breast! Caraca, pô, ele tirou mais, eu acho. Nossa, a super animação do Killimon. É, o Killimon eu achei super detalhado, animado. Mas o Killimon é merda. Não dá pra entender, não, cara. É, é. Por isso que eu falo que algumas coisas devem ter sido aqui de qualquer jeito. Ah, cara, é que nem, sei lá, os carros premium e... E standards. E standards do Gran Turismo. E standards do Gran Turismo. Tem uns carros que tu vê que são fodas, até standards. Que tiveram muito cuidado. E tem uns carros que você vê, cara... Serrilhado pra todo lado. Deram pro estagiário pra fazer, cara. É, 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 rabo mágico. Quã. Agora, agora a questão é, essa Jojoi, vamos ver o quão ela é e era só a Jojoi que a gente vai controlar. Porra. Ela deve até dar um bom pro Gil, pro Gilmon. Que a gente tá ali, sei lá, vai tá com Mega Dramon. É, pois é. Piot, sei lá, Piot, sei lá, Piotrmon. Oh, não, eu não acredito que eu perdi nas finais. Será que isso é o último? Merda, Ash. Sua culpa, é, merda, é. Isso é tudo a sua culpa. Melhor comprar um... Apagar um jantar pra... Por quê? Isso aí. É louca. O que você tá falando? Exatamente. O que você tá falando? Não é minha culpa. Não, vamos saber que o Ash, às vezes, é a única voz da razão dentro do Gilmon. Tá. Eu nunca, nunca vou falar com você. Nunca. Cara, que porra de lugar é esse, cara? Eu tenho certeza que isso é uma espécie de purgatório pro Ash, sério. Porque nada faz sentido. Ha, ha, ha. Tá bom, vai. Não se preocupe com ela, ela vai esquecer sobre isso mais cedo ou mais tarde. É tipo, ah, mulher, quem entende ela? Esquecer sobre o quê? Sobre o quê? É um campeonato. Parabéns, Ash. Você agora é normal, Rainer. Normal. Normal. Ah. Cut, você não era. Você era anormal. Você é um treinador normal agora. Obrigado, amor. Agora eu sou o Rank 4, treinador normal, marca registrada. Porra. Agora eu posso... Você pode falar pra todo mundo que você é um middle ranker, né? Você é... Aí. Um... Um... Um treinador de meio termo. Um treinador de meio idade. É. Porra. O prêmio DNA Upship. Ah, isso eu acho que aumenta a trepada do bicho. Ah, aumenta a trepada? Acho que sim. Hum... Aumenta o número de trepadas que o bicho já deu. Quase certeza. Só que sabe qual é o problema? A gente não tem como saber. Porque eu... Vê, acho que... Acho que você não tem como ver no server, né? É o contrário. Você tem como ver no server. Não, tá no server. Vai ter que tirar do server do seu negócio pra você pegar na sua mão e poder ler as instruções. É tão realista esse show. Ah, cadê essa porra? Aqui, DNA Upship. E aqui... Tem que cuidar pra não usar, tá foda. Eu vou usar ou vou ter que usar em alguém, porra. Sim, mas a gente tem que pensar. Vamos pensar primeiro. Olha essa porra. É, aumenta... É, aumenta um ponto de trepada. Um ponto de trepada. É, não sei. A gente vai guardar pra alguma coisa. A gente vai guardar pro... O que é o bicho tem super trepadas? O bicho tem super trepadas? É o Biomon, filho do capeta? Filho do capeta. A gente vai ver. Porque, às vezes, uma trepada faz toda a diferença. Bom, então, salva aí. Caraca, quem quiser mais, sei lá. Tem, tipo, 15 minutos, né? Ou mais. É. E aí, gente? O que você achou desse episódio da trepada normal? Dá trepada normal. Não, não, não. É o 21. É o de baixo. Cara, a gente tem mais de 30 horas. 31 horas, cara. 10 minutos. É isso aí, cara. Bom, pessoal. Então é isso aí. É normal. É. É verdade. Agora a gente é normal. Caraca, finalmente. Nós somos um treinador normal. Uau. Sabe? Antes a gente era baixo da média. Cara, esse jogo é muito cruel, cara. Eu tô com sério. Bom, pessoal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Muito obrigado a todos que acompanham o Digimon World. Sempre perdem os episódios. Claro, não deixem de comentar. Se inscrevam no canal, caso você não tenha efeito. E clicar no botão de gostei. Então, pessoal. Isso aí. Até o próximo episódio de Digimon World 2. Valeu.